Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez eu trago muitas novidades sobre o Path of Titans desde escolhas de skin, menu e também algumas gameplays tanto para mobile quanto para PC então é muita coisa divertida e sente-se na cadeira e bora lá conferir estas novidades Antes de iniciarmos vou deixar na parte do canto inferior esquerdo o nome de onde tirei as gameplays tanto do Twitch quanto do próprio YouTube mesmo, os links vão estar na descrição, então confere lá Além também que algumas gameplays podem aparecer em baixa qualidade mas foi a qualidade máxima que eu consegui trazer aqui para vocês então já peço desculpa aí galera, não é erro do vídeo é porque a gameplay de fato tem uma qualidade baixa Espero que no futuro até a gente consiga gravar aí e trazer em alta qualidade para vocês mas enfim, por enquanto é isso que a gente tem de material, tá bom? Então bora analisar de fato isso Vamos iniciar então falando sobre o menu de escolha de dinossauro Vocês sabem que a gente tem ao todo 10 dinossauros sendo 5 herbívoros e 5 carnívoros Aqui na tela ele escolheu o alossauro então vamos analisar ele já que a gente tem e ali já tem a espécie também bem legal Fragilis e embaixo nós temos o gênero macho Lembrando que cada dinossauro terá 3 espécies No caso aí do alossauro ao Fragilis também tem o Eurofeus e o Amplus que são as 3 espécies de alossauros Claro que de carnívoros nós temos também o Sucumimus o Ceratossauro, o Daspletossauro e o Latenivenatrix que são os 5 dinossauros carnívoros que ainda tem que irão iniciar este jogo assim como temos também os 5 herbívoros que é o Stegossauro, o Camposossauro, o Estiracossauro, o Lambiosauro e o Estrutiumimus que são os 5 dinossauros herbívoros no caso cada um com as suas 3 espécies diferentes uma coisa bem legal também mais abaixo a gente pode notar as skins provavelmente vamos ter 5 skins padrões e depois nisso você vai poder modificar claro que dentro do realismo não vamos ter aquelas skins gritantes como por exemplo um azul, um neon ou um verde fosforescente já podemos descartar completamente isso que não terá vai ser algumas cores, provavelmente vai ser bem poucas inicialmente depois eles irão aumentar bastante um pouco diferente do que a gente pode ver no Bob que é bem mais amplo, eu acredito que não seja assim já que eles estão focando bastante nas skins reais mesmo mais realistas umas cores mais claras e mais escurinhas agora seguindo mais ao centro do vídeo você pode ver que tem ali Create é onde você vai poder criar o nome do seu dinossauro claro né e do lado eu notei que tem um dadinho esse dadinho geralmente eles utilizam para Randall então significa que você vai poder colocar o nome Randall no seu dinossauro olha que engraçado vai sair um monte de nome maluco aí no meio mas beleza agora indo para o lado a gente pode vir ali para criar novos dinossauros claro que ali só aparece um mas provavelmente vamos poder criar em torno de 5 eu não sei ao certo mas acredito que seja 5 mesmo então você vai poder criar o seu dinossauro várias espécies diferentes como eles falaram vai ser um modo meio que RPG de dinossauro então vai ser uma coisa nunca vista antes e isso eu nunca vi em nenhum outro jogo acredito que seja assim então né você vai poder criar o seu dinossauro e depois criar mais 4 tipos outros dinossauros para poder participar do mesmo servidor acredito que seja algo meio parecido com o Arz olhando assim por cima por que eu falei que é parecido com o Arz é porque na hora ali que você vai criar os seus sobreviventes você pode criar 5 né e depois você pode logar num servidor então acredito que possa ser mais ou menos desse jeito que vai ser a criação de personagem entre aspas né porque é dinossauro ou se não ou se não isso aí vai ser referente a um servidor por exemplo em um servidor você vai poder criar 5 dinossauros em outro servidor você vai poder criar 5 dinossauros em outro e assim sucessivamente acredito que possa ser assim também né deixa aí nos comentários o que você acha agora passando adiante vamos analisar o mobile agora analisando a gameplay para mobile ou celular no caso a gente está vendo ali que ele está usando um Samsung Galaxy S8 e está meio que travando mas lembrando galera lembrando que isso aí é só demo e teste claro que tem que passar por otimização e tudo mais eu não me preocuparia com isso por enquanto mas uma coisa que a gente deve notar nesta gameplay e que provavelmente dê uma dica para todo jogo o que que seria ali em cima no canto direito superior lá em cima vocês podem ver que tem ali uma coisa que indica sono ou seja eu acredito que possa ter alguma coisa em relação a conforto no jogo em si em todo não só para mobile óbvio né mas estou dizendo no geral né provavelmente nós vamos ter que dormir ou alguma coisa assim do tipo vamos acabar perdendo vida mais ou menos como tem no Beast of Bermuda do Bob no caso né que ao meu ver até uma coisa muito da hora e legal acho que deveria ter isso aí em todos os jogos até para dar uma dificuldade a mais claro que eu posso estar errado completamente isso aí só ser alguma coisa que indica noite e dia nada a ver mas sei lá eu acho que provavelmente vai ter alguma coisa relacionado a conforto então já se preparem aí para dormir descansar ter que cuidar de saúde e de tudo mais agora em relação ao geral mesmo eu não jogo muito em mobile então não sei dizer se os controles estão corretos acredito que sim aparentemente está tudo certinho ali você pode ver que ele deitou até se levantou usou um grunido ali trocou de dinossauro também então pelo que parece ele está correspondendo certinho entre jogador e dinossauro pelo menos é o que indica né agora finalmente então vamos analisar a gameplay para PC finalmente foi revelado então o que seria aquelas coisas lá que a gente estava em dúvida no vídeo anterior agora nós temos ali o verdinho que indica a comida temos o azul que indica a água e o vermelho grandão claro que indica a vida muito legal aí podemos ver também que os dinossauros estão correspondendo bem o gráfico está bonito a gameplay está irada ele está jogando desse tiracossauro para quem não conhece tem uma manadinha seguindo ele aparentemente está muito divertido então temos aí já uma demo será que ela deve estar chegando aí aparentemente sim né quem garante galera pode ser que sim pode ser que não né dentro de um mês dois porque o jogo está muito bonito e está correspondendo perfeitamente pelo menos é o que parece aí nas gameplays agora eu só vou fazer um extra mesmo um amigo meu tinha falado sobre a dificuldade que a pessoa vai ter de lutar contra dinossauros que estiver jogando no PC lembrando que o mobile e o PC vão poder ser conectados um com o outro vamos ter aí multiplataformas vai ser muito irado então se você quer jogar com um amigo que está no PC e tu está no celular você vai conseguir fazer isso claro que provavelmente vamos ter ali servidor dizendo que ah esse aqui é focado em mobile ah esse aqui é focado em PC esse aqui é dos dois claro que vamos ter isso aí eu acredito que vamos ter né claro então esse meu amigo até me falou que provavelmente as pessoas vão ter uma dificuldade mas como eu disse irá ter servidores focados em mobile PC e PC e mobile então se você não quiser lutar com as pessoas que estiverem jogando no PC é só não entrar em um server de PC acredito que seja assim eles não falaram nada sobre isso mas é minha visão aí sobre o jogo e eu acredito que seja assim também o que você acha? deixa aí nos comentários agora para finalizar rapidão temos o trailer muito bonito que eu já devia ter mostrado há um tempo para vocês fiquei devendo mas está aí trailer muito épico a gente pode ver ali a movimentação dos dinossauros eu achei meio estilo assim Jurassic Park bem místico achei bem da hora assim essa pequena amostra de como pode ser o jogo claro que isso aí eu não diria que é um trailer e sim um teaser mas já revela bastante coisa para a gente do que será o futuro do game então deixem nos comentários aí que dinossauros vocês querem que apareça no Path of Titans e também não esqueça de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso não esqueça aí de principalmente deixar o seu likezão porque esse like faz com que o YouTube reconheça que você gosta dos vídeos e assim receber as notificações claro que também você deve ativar o sininho tudo mais porque o YouTube é meio doidão né vocês sabem como é que é não se esqueça também de entrar no meu Discord lá você vai ver algumas tirinhas criadas pelo Theo que ele faz você pode deixar a sua sugestão também e assim ter uma tirinha com o seu nome lá bem legal né tá bom então muito obrigado a todos e o Russell News fica por aqui valeu até a próxima análise do Path of Titans ah e antes que eu me esqueça se você chegou até aqui nós vamos receber aí algumas novidades muito épicas dos desenvolvedores então fique ligado galera são coisas exclusivas exclusivas mesmo tá bom então fique aí ligado no meu canal que vai ter muita coisa nova sobre este game valeu então fui e tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri